Quem também se fantasiou ontem foi a cantora Daniela Mercury, vestida de Maria Bonita. Ela entrou no circuito Dodô pra homenagear o centenário de Luiz Gonzaga, o rei do baião. Os dançarinos que dividiram o palco ali do trio elétrico também estavam vestidos de cangaceiros. Entre os sucessos de Luiz Gonzaga, Daniela cantou Que Nem Giló, sabe qual é? Você vai ouvir daqui a pouquinho. Foi composta em 1950 e continua atual. A cantora também contou com a participação de Tennyson Del Rey, com quem dividiu os vocais da música Estrelas. Confira. Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade então se assim é por Pro cabra se convencer Que é feliz em saber Pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar O amor que se deseja Que é feliz em saber Saudade então se assim é por Eu tiro isso por mim E vivo logo a sofrer A quem me der a soltar Pro traço do meu chocó Saudade assim patoei A marca que vem de pó E ninguém pode dizer Que vive o peixe a sonhar Saudade o seu remédio é cantar Saudade o seu remédio é cantar Silvertones Céu Estão caindo as estrelas Meu bem você precisa vê-las brilhar Céu Estão caindo as estrelas Meu pai amo Meu bem, você precisa ver a luz brilhar. Meu marido, Sonia, o santo bem, não vai devagarinho. Vai, nação da flor, e o meu amor não sabe ser sozinho. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Os olhos seus precisam ter carinho com as coisas que Deus Doutor, no seu caminho, os versos meus As flores e os espinhos, terras vou guiar Os olhos seus precisam ter coragem de olhar nos meus Seguindo na viagem, a gente se dá bem Brincando na paisagem entre o céu e o mar Céu, estão caindo as estrelas Meu bem, você precisa ver a luz brilhar Céu, 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 céu Céu, estão caindo as estrelas Meu bem, você precisa ver a luz brilhar